O músico Renato Gabiani foi quem se apresentou na segunda noite da 27ª festa da colônia italiana de Quiririm. Gabiani começou a sua carreira de cantor internacional aqui em Quiririm na festa de 2000. Renato, Quiririm é especial pra você. Dá pra ver o seu sentimento. Quando você fala de Quiririm, como que foi retornar aos palcos depois de um bom tempo? Uma emoção muito grande, sabe, porque eu recordei tanta coisa e estar na grade de shows de uma festa maravilhosa dessa, tão conhecida no Brasil todo, até fora do país, é uma honra, é uma honra, sem dúvida uma honra. Eu fiquei muito emocionado e procurei trazer um trabalho que eu espero que Quiririm tenha gostado, que a festa tenha gostado. Renato, o que você tá achando do show hoje de Renato Gabiani? Maravilhoso. É muito legal ver essa manifestação da cultura italiana. Muito bacana. Você pretende voltar a vir outros dias na festa também? Com certeza. No final de semana eu tô aqui de volta. Com muito romantismo, Renato Gabiani encerrou a segunda noite de festa. E a cobertura completa você encontra no portal Quiririm News. Vamos cantar junto. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto